Eu teria muito pra falar, mas eu não vou falar nada sobre essa música O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade A sua liberdade, que foi perdida, subtaída E quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou e quer viver em paz Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais Foi sua infância, não foram mar de rosas não Dá fé bem, lembranças dolorosas então sim Ganhar dinheiro, ficar rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria O lugar de sorteio como atração O bar e o cadão branco assim, então parabéns Só isso é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada É rapa, vamos acordar agora, vamos acordar Fátima do céu, não aceito mais sono hein Como é que vai sonhos? Equilibrado no barranco com outro mal acabado O bar e sujo porém seu funicular, seu bem e seu refúgio Cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou pro baixo, se chover será fatal O pedaço do inferno aqui é onde eu estou Até o IBGE passou aqui E nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma par de perguntas Logo depois se esqueceram Filha da puta Acharam uma mina morta e estuprada Que viu e está com muita raiva mano Estava irreconhecível O rosto desfigurado deu meia noite O companhia estava na coberta ou colesol Ressecado pelo sol jogado PML estava só 10 horas atrasado Sim, ganha dinheiro, fica rico enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura, pra perder na cabeça E o resto da madrugada, sem dormir e penso O que fazer para sair dessa situação Desempregado então, com uma reputação Viveu na detenção, ninguém confia no E a vida desse homem pra sempre foi danificada O homem na espera E nunca mais voltou Não voltou não E nunca mais voltou Não voltou não Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual Calor insuportável 28 graus, faltou água Já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar Já fazem 5 dias, são 10 horas A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extra emergência Exagerado Exagerado Espancou a própria mãe, estava enviagado É, mas bem antes da ressar Ele foi julgado Arrastado pela rua, pobre do elemento Inevitável lixamento Inevitável lixamento Imagina só Ele ficou bem feio Se não tiveram dó Os ricos fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder Estrutivo dela Por outro lado Por outro lado, o palmo vem e ganha muito dinheiro Qual o arco que é vendido na favela E pra puxada ele sai Vai dar um rolê Não acredita no que vê Não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros Disputam palma a palma Seu café da manhã A lateral da feira Molecada, seu futuro Já consigo ver Só vou na escola pra comer Apenas nada mais Como é que vão aprender Sem incentivo de alguém Meu orgulho, sem respeito Sem saúde O mano meu tava ganhando um dinheiro Tinha comprado carro Até Rolexinha Dei uma roupa no colete Abastecendo a trebaizada de farinha Ficou famoso Vindo notícia Arrendou dinheiro aos jornais Cartaz da polícia 20 anos de idade Alcançou os primeiros lugares Superestado, notícias populares Eu vou rezar pra esse domingo Tchau 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 Tchau